Nós estamos muito felizes de ter esse momento para adorar o Senhor, para orar, buscar a face do Senhor. Mas como eu disse para você logo no início desse culto, o nosso propósito, o maior bênção que a nossa igreja pode compartilhar com qualquer pessoa na face da terra, ou lá no sertão do Piauí, a maior bênção que a gente pode compartilhar é o evangelho de Cristo Jesus. A gente tem projetos sociais que envolvem a área de saúde, que envolve alfabetização, que envolve trabalho com crianças, que envolve hortas, mas nada é tão importante quanto o evangelho de Deus, que é o poder, poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho é que faz diferença. A gente tem compartilhado cada segunda-feira com os nossos missionários, através de uma live, as experiências da transformação que o evangelho tem causado no sertão na vida das pessoas. Então, cada segunda-feira, 19 horas, nós temos um encontro com os missionários para falar do que o evangelho está fazendo no sertão. E há pouco eu falei para vocês da alegria de ver o nosso missionário, o pastor Rosinaldo, lá em Alagoinha do Piauí, adorando a Deus no terreno que nós compramos e que nós queremos construir o templo. Com o apoio da Missão Internacional da Esperança, nós esperamos em outubro inaugurar o templo lá em Alagoinha do Piauí. Matheus, tem aquela foto para botar aí, para que todos os irmãos que estão conosco, os amigos que estão conosco, possam ver, visualizar como é lindo ver o povo no sertão, no meio de um terreno, sentados nas cadeiras, respeitando o distanciamento, com todos os cuidados possíveis, mas adorando ao Senhor. Olha essa imagem, gente. Tem que adorar a Deus. Olha esse pôr do sol no sertão. Lá na frente você não vê nada. É tudo seco, é o sertãozão do Piauí. Todo mundo de máscara, mas todo mundo adorando a Deus, porque vale a pena adorar a Deus. Não há ninguém mais digno no mundo de adoração do que o Senhor. Só há um Deus na face da terra, e esse Deus é o Senhor Jeová, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha a coisa linda, o pastor Rosinado lá na frente, e todo mundo no pôr do sol, adorando ao Senhor. É isso que faz diferença. Todos esses que estão aí, foram alcançados pelo Evangelho, de julho do ano passado para cá, dia 14 agora, ontem, o nosso devocional, que nós mandamos para as famílias da igreja, foi agradecendo a Deus a plantação dessa igreja, que faz exato, fez exatamente um ano ontem. Todo esse pessoal aí, vivia na escravidão da idolatria, alguns envolvidos na feitiçaria, mas foram libertos pelo Evangelho, e estão aí, num terreno vazio, pela fé, adorando ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu posso dizer assim, ó glória, porque isso vale a pena, não há nada mais importante na face da terra, do que pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Se você é parte da nossa igreja, se você conhece a nossa igreja, nós temos compartilhado, desde o primeiro dia desse isolamento social, devocionais diárias, com os membros e congregados da igreja. Texto bíblico, para ser lido, uma explicação daquele texto bíblico, um testemunho de fé. O que é isso diz respeito a mim? Como é que isso fala a minha vida? E nós temos incentivado a igreja a que cada irmão faça isso, que cada um compartilhe com o outro. Então, nós temos um e-book, cada 30 dias, um e-book com os devocionais diários. E o devocional do dia de hoje, que tem por título Propósito de Deus na Pandemia, foi escrito pelo irmão Regidário. Regidário é um desses servos de Deus, alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus, na cidade de Alegrete do Piauí, que é aí vizinho, vizinho de Alagoinha do Piauí, ali no sudeste, indo para o estado de Pernambuco, na BR-316. Regidário foi alcançado pelo Evangelho. Regidário teve a vida transformada pelo Evangelho. E ele escreveu o devocional desse dia, que nós compartilhamos hoje cedo com os membros e congregados da nossa igreja, junto com um vídeo desse devocional. E ele tomou por base o texto de Lucas 9, 23. Na nossa linguagem bíblica, que a gente usa normalmente, o Senhor Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Na NVI, que foi o texto usado aqui, nesse devocional, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O Regidário dá o seu testemunho sobre esse texto bíblico. Ele diz, já estamos com quatro meses de isolamento social. Continuo fazendo minhas leituras diárias, meditando e orando e pesquisando. Não havia ainda encontrado algo que tocasse profundamente o meu coração. Mas deparei-me com esse texto do Evangelho de Lucas, onde está escrito, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando essas palavras ecoaram aos meus ouvidos, inundaram o meu coração. Então, tudo começou a fazer sentido. Foi como se o próprio Jesus falasse diretamente a mim e como uma luz que iluminasse os meus olhos. Antes dessa pandemia, eu estava indo bem. tinha um bom emprego, saúde, estava sossegado e parecia que estava tudo a mil maravilhas. Mas a empresa fechou e uma nova e desconhecida realidade começou na minha vida. Veio isolamento social, escolas fechadas, comércios, empresas e até as igrejas tiveram que fechar as portas. Diante de tudo isso, eu me perguntava, Deus, qual é o propósito disso? Meditando no texto lido, entendi algo que mudou a minha vida. Quando Jesus diz que quem quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, diante do que estava acontecendo nesse período de incertezas, entendi que precisava ter uma vida de obediência. Ele estava me chamando a buscá-lo em primeiro lugar, mais que emprego, mais que formação profissional, mais que viagem, mais que qualquer coisa. Eu entendi que carregar a cruz é assumir todas as responsabilidades de um discípulo de Cristo Jesus e crucificar todas as minhas vontades, isso diariamente na minha vida. Fazer só o que agrada a Deus por toda a minha vida. Este é o propósito da cruz. Esquecer os meus próprios interesses e está disposto a morrer por Cristo como ele morreu por mim. O propósito da cruz é maravilhoso. Não implica somente em sofrimentos, pois todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas e nos fortalecem. Haverá dias tristes, sofridos, mas haverá também dias de felicidade. Há uma cruz individual e intransferível. Só Deus sabe o peso que Jesus carregou, que foi mais pesado e doloroso que foi morrer por mim e por você. E cabe a nós a defesa dessa verdade de Cristo oi, voltamos. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos o amanhã. Então, eu agradeço a Deus todos os dias por tanto amor por mim, acalmando o meu espírito, o meu coração, me dando paz no meio da pandemia. Hoje, eu entendo que preciso buscar a santificação na minha vida, esperando a recompensa final do Senhor. Nossa maior esperança, a vida eterna, que é um privilégio de todo aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador. portanto, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida, o reino de Deus e aquilo que ele quer. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6, 33. Esse é o testemunho do irmão Regidário, o novo convertido, alguém que conheceu o evangelho de Cristo Jesus há pouco tempo. Mas ele entendeu o sentido de tudo isso e pode enfrentar essa pandemia. Ele não está livre da pandemia, como eu não estou, como você não está. mas ele pode lidar com ela entendendo que o Senhor está com ele, entendendo os caminhos do Senhor, os propósitos do Senhor. E é interessante que Jesus diz assim, se alguém quer vir após mim, ninguém é obrigado. O cristianismo não é a religião da força. O cristianismo é a religião do convencimento do Espírito de Deus em cada coração. Se alguém quiser. Agora, se você quer, aí o Senhor Jesus diz assim, negue-se a si mesmo. Ninguém pode ser cristão cheio de egoísmo, cheio de sentimentos pessoais, de desejos pessoais. O cristão é alguém que entendeu que já morreu com Cristo, foi crucificado com Cristo e a vontade dele não é mais dele, é a vontade de Cristo na sua vida. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente, cada dia a sua cruz. é tomar a cruz, é entender que eu tenho um ministério de redenção nesse mundo, que você tem um ministério de redenção nesse mundo. Quando Jesus levou a cruz e alguém que estava em casa ouviu passar na porta, no caminho, levando a cruz, aquela pessoa que estava na casa já sabia, ele estava num caminho de ida sem volta. Ele ia para o Calvário, ele seria crucificado, era um caminho de ida sem volta. Quando Jesus diz a mim e a você que ele espera que a gente tome diariamente a cruz, ele espera que eu e você estejamos num caminho de ida sem volta, não há retorno. E esse caminho de ida é o caminho da redenção. Nós precisamos investir a nossa vida na redenção, na salvação das outras pessoas, porque foi isso que o Senhor fez por nós. E assim como ele fez por nós, nós precisamos fazer pelos outros. nós não podemos fazer diferente do que ele fez, porque ele é o nosso Senhor. A nossa vida não pertence mais a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz exatamente isso, a nossa vida pertence a Cristo Jesus. Os meus desejos perderam o sentido. Eles foram para a cruz. E agora, os desejos que permanecem na minha vida são aqueles que o Senhor tem para mim. eu já morri, eu já fui crucificado. É isso que o Senhor espera que você entenda. E quando você compreender isso, como irmão regidário, você vai poder enfrentar qualquer tempestade, não só essa pandemia, mas qualquer tempestade, de cabeça erguida, porque você vai saber que tem alguém lhe conduzindo. E esse alguém é Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe fortaleça, e que você nunca desanime, sabendo que aquele que nos salvou teve um caminho em glória, o caminho da cruz. Ele não retrocedeu, porque era a única maneira de nos dar salvação. Ele não retrocedeu. Mas ele também não espera que eu retroceda, porque ele não nos deu espírito de covardia. E ele espera que eu e você não neguemos jamais, porque ele disse, se nós o negarmos, ele também nos negará. Então, permaneça firme. Porque o prêmio final, como disse o irmão Regidário, aguarda cada um de nós, como disse o apóstolo Paulo, o Senhor guarda o tesouro para o dia do nosso encontro. Legenda Adriana Zanotto